Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, desceis sobre nós. Divino Espírito Santo, desceis sobre nós. Divino Espírito Santo, desceis sobre nós. Ó gloriosa Virgenzinha, invencível mártir Santa Filomena, vós que por amor ao coração sagrado de Jesus sofrestes dolorosos tormentos, e derramastes todo o vosso sangue virginal. Entregaste vossa terna e angelical vida em testemunho heróico da verdade da religião cristã, que eu mesmo tenho a honra de professar. Apresentai, ó bom Deus, em meu favor todos os vossos martírios e por vossas valiosas súplicas. Alcançai-me dele este amor ardente a Jesus Cristo, junto com o favor especial que agora vos solicito, para que, servindo fielmente por toda a minha vida, a tão soberano Rei e Senhor, logre a felicidade de possuí-lo junto convosco, no reino dos céus. Sexto dia, Santa Filomena, virgem e mártir inalterável, condenada a ser lançada às águas do rio Tibre, atada ao pescoço com uma âncora, fostes lá precipitada, mas o Senhor enviou dois anjos que fizeram em pedaços as correntes e lançaram a âncora no fundo do rio e em seus braços fostes transportada completamente ilesa até as margens. Diante deste prodígio, realizado por Deus em vosso favor, pudestes ver a conversão de uma multidão de espectadores pagãos, o que consolou o vosso atribulado coração. Santa Filomena, alcançai-me a graça de levar uma vida verdadeiramente cristã, a fim de que com este exemplo eu possa edificar a meus próximos e mantê-los em amizade com Deus, ensinando-lhes os caminhos do paraíso celestial, onde por vossa mediação, espero eu também chegar. Amém. Pai nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Padre e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, caminhando com Santa Filomena, nesta novena, hoje já no seu sexto dia, quando eu decidi trazer estas brevíssimas orações, pedindo ao Espírito Santo os seus dons, não tinha eu percebido como tem encaixado perfeitamente as orações de cada dia com as meditações dos dias da novena de Santa Filomena. Hoje, nós pedimos a ela levarmos uma vida verdadeiramente cristã a fim de que, com o nosso exemplo, nós possamos edificar os nossos próximos. e não escandalizar os nossos próximos pelos nossos maus exemplos, pela nossa má conduta, assistindo a esta Jornada Mundial da Juventude, na chegada de Francisco em Lisboa, estas organizações contra a Igreja espalharam espalharam inúmeros cartazes culpando a Santa Igreja, ou melhor dizendo, denunciando os padres que, traindo a sua vocação, abusaram abusaram e abusam dos indefesos, esquecendo-se daquilo que o próprio Cristo disse, se há e daqueles que escandalizar a um só destes meus pequeninos, melhor seria atar-se uma pedra no pescoço e se julgasse no mar. por esta nós vemos como os maus exemplos são como laranjas podres que vão apodrecendo todas as outras dentro do balaio. e se não tirarmos a tempo as frutas boas, elas acabarão por apodrecer também. Infelizmente é o que nós também estamos constatando com a ferrenha perseguição dos bispos aos padres que desejam ser santos, aos padres que não estão aceitando os escândalos, a nova doutrina exposta por uma falsa igreja que diz ser católica. Já se contam mais de dois mil sacerdotes excluídos da igreja e pasmem não por má conduta, não por agravo amoral, mas simplesmente porque desejam ser fiéis aquilo que nosso senhor Jesus Cristo ensinou. Então reflitamos muito sobre isto, porque o nosso exemplo de vida amalgamando aqui agora com o dom do conselho que nós vamos rezar, o nosso exemplo de vida pode edificar como pode escandalizar. então façamos tudo como se nós estivéssemos fazendo diante do próprio Deus. Um conselho, se não me engano, do padre Paulo Ricardo, que também está sendo perseguido pelos inimigos da igreja, me parece que foi ele quem disse que devíamos sempre ter na nossa casa em todos os cômodos uma imagem de Nossa Senhora, porque isso nos favoreceria a não pecar, porque teríamos vergonha de fazer algo errado diante da nossa mãe. E eu confesso para vocês, isto vale muito, isto tem grande eficácia. Ó Divino Espírito Santo, concedei-me o dom do conselho, tão necessário, em tantos passos melindrosos da vida, para que sempre escolha o que mais vos agrada e siga em tudo a vossa divina graça e com bons e caridosos conselhos socorra e assista ao meu próximo. Amém. Ó gloriosa Virgem Mártir Santa Filomena, cuja devoção parece haver sido reservada por Deus em sua eterna sabedoria, para estes calamitosos tempos, cheios de tanta impiedade, tantos absurdos, para avivar em nós a fé, sustentar a esperança e inflamar a caridade. Santa Filomena, a quem Deus revestiu de um singular poder de intercessão, para a glória do seu santíssimo nome e para a utilidade da Santa Igreja, invicta mártir de Cristo cheia de bondade. recebei-me hoje debaixo do vosso celestial amparo e protegei-me com a vossa poderosa intercessão. Olhai-me prostrado a vossos pés, cheio de confiança, reconhecendo em vós uma grande advogada e protetora dos pobres e de todos os necessitados. Mas para que eu seja digno deste favor, alcançai-me aquela virginal pureza, pela qual vós sacrificastes tudo o que o mundo tem por mais honorífico. Obtende-me aquela fortaleza de ânimo que vos fez resistir valorosamente a todos os artifícios e regalos do imperador diocleciano e finalmente comunica-me um amor ardente à fé de Jesus Cristo pela qual padecestes os mais cruéis e dolorosos tormentos. Junto com estas súplicas eu vos rogo com todo o fervor de minha alma me alcanceis de Deus o favor particular que venho solicitar-vos nesta novena confiado na vossa generosa intercessão. O misericordiosíssimo Senhor nosso Jesus Cristo vosso divino esposo por cujo amor sofresteis o martírio e a morte não negará nada aos vossos rogos sim estou certo ó cândida virgem e valorosa mártir não vos negará nada o bom Deus que disse pedi recebereis buscai e achareis batei e vos será aberta e poderá então realizar em mim a infabilidade destas generosas promessas assim o espero da caridade que arde em vosso coração compassivo e virginal assim seja gloriosa mártir de Cristo cheia de bondade recebei-me hoje e sempre debaixo do vosso celestial amparo e protegei-me com a vossa poderosa intercessão amém rogai por nós Santa Filomena Virgem Mártir para que nós sejamos dignos das promessas de Cristo amém Santa Filomena rogai por nós e que pela intercessão de Santa Filomena desça sobre cada um de nós sobre as nossas necessidades sobre os nossos doentes a bênção de Deus todo poderoso Pai Filho e Espírito Santo e que essa bênção permaneça para sempre conosco amém doentes amém Obrigado.